Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Vou começar a virar devagarinho, vai virando, vai virando, vai virando E pessoal, tá aí a casa do Big Spar do Brasil 2, segundo ano que a gente faz E se você quer entrar nesta casa aí, Lorde O que é que vai ter que fazer, Lorde, pra entrar nesta casa? Galera, é o seguinte, vai ser quase que igual ao ano passado, né? Exatamente Só que com algumas diferenças, vai poder ser Mine Original e Pirata A outra diferença é que quando você for enviar para nós os dados Com informações que a gente vai requer, né? Que no caso seria a idade e o que mais? Precisa colocar o nome, a idade, o local de onde você... Só pra gente ficar sabendo Só pra ficar sabendo Não precisa botar o endereço completo não, tá galera? Não precisa botar a avenida, tá, 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 não É só o nome do estado e... O seu Skype é fundamental, gente, tem que botar o seu Skype É, o Skype também Mas aí embaixo, ó, na descrição do vídeo, ó, vai estar tudo o que você precisa mandar Isso Mas uma coisa eu digo desde já Tem que ter mic bom Não adianta vir com mic de notebook que não vai funfar Mic de notebook não dá, galera Não dá Por mais que você pense que é bom, não é Não é, galera Porque quando você começa a digitar A gente escuta o teco, 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 teco E você não ia querer assistir um vídeo nosso com teco, 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 teco de fundo, né, galera? Então, como vão ser 12 pessoas, galera, é muita gente, então isso é imprescindível É, outra coisa que antes, assim que você enviava o vídeo, eu já pedia que vocês, que fossem menor de idade, pedissem autorização dos pais Agora, você, de cara, você não precisa ter essa autorização, por quê? Porque a gente só vai pegar essa autorização com as pessoas que forem escolhidas, pra evitar... Que todo mundo tenha que falar com o pai e mesmo assim não dá em nada É, porque nem sempre a gente vai... A gente não vai poder escolher todo mundo Eu sei que muita gente vai mandar E a gente não vai poder escolher 12, infelizmente Então, das pessoas escolhidas, a gente vai entrar no Skype e pedir que um responsável, pai ou a mãe, avó, tia, periquito, papagaio Entre em chamada e se responsabilize por aquela pessoa e essa chamada vai ser gravada Eu ia falar no Instagram, não sei se, por quê, Deus? Por quê? Porque você tá... Ah, tá, é o seguinte Depois, né, que a gente escolher você E se seu pai não lhe der autorização, no caso você estaria abrindo a vaga para outro, né? Ou seja, a gente ia selecionar outro pra tentar, né? Pegar aquela vaga, entendeu? Eu vou mostrar só o começo da casa aqui Então, se você for escolhido, galera, pede pro pai aí Se você for de menor, é claro, galera Se você for de menor de quanto? Menor de... 14 Hã? Menor de 14? Na verdade, eu ainda vou ver bem essa faixa daqui pra frente, à medida que a gente for escolhendo Mas, a princípio, menores de 14 anos, com certeza precisam de autorização dos pais Exatamente A casa a gente não vai mostrar toda, até porque não está completamente toda decorada ainda Mas tá muito linda, gente Grandona Tem piscina E só lembrando que essa casa aqui não vai ser pra todo mundo, não, né, gente? É, galera, vai ter os gamezinhos aí, que diga assim, né? Que vai fazer com que você fique nessa casa ou não, né? Ou na casa da Xepa, que vai ser uma surpresa pra vocês dessa vez Mas eu gostei de lá, minha Então, galera Bom, galera, então é isso aí, tá aí embaixo na descrição O e-mail que você vai poder mandar o seu vídeo Só lembrando, precisa ter mic bom ou muito bom E os dias disponíveis Ah, outra coisa também A gravação será sempre aos sábados à noite A partir das 7 horas, não quer dizer que a gravação acaba cedo Resumidamente, se você tiver um sábado vago, você... Sem baladinha É, sem baladinha, nada Se você quer participar, mas não tem tempo livre aos sábados à noite Porque, assim, faltou, sem justificativa, já tá fora e já dá vago pra outro Então, a gravação, geralmente, ela começava em torno de 7 horas E a gente terminava em torno de 11 horas da noite Ou mais Mas aí, pode ter gente que tem que dormir cedo Aí, aí a gente não pode fazer nada Porque a gravação não acaba cedo Então E será, pelo fato de ser sábado, a gente não pode fazer isso mais cedo? É, Lorde A gente pode calcular isso, mas também depende O horário é esse O horário a gente escolheu esse Se, dependendo das pessoas que participarem, concordarem em outro horário Aí a gente pode até ver isso, né? Mas o horário fixo até agora é esse, então Não, eu, a princípio, eu não vou mudar, assim Porque antes a gente sempre tem coisas pra fazer, Lorde Então, eu prefiro que fique esse horário Vai começar às 7 da noite E não tem hora pra acabar Então, se você não pode, nem manda, né? Entendeu, Lorde? Entendi Porque se a gente ficar Não, a gente pode mudar Não sei o que, não sei o que Aí Nunca encaixa com todo mundo Ah, eu posso, eu não posso Eu posso, eu não posso Então Então tá fixado, galera Então tá fixado A gravação começa todo sábado Às 7 da noite, 100 horas pra acabar É Porque a gente não vai gravar só um episódio A gente vai gravar vários episódios no sábado Ou não A gente vê A gente vê Talvez até Mas a princípio fica assim Se você tem tempo, beleza Se você não tem tempo Sábado, viu, galera? Bom, galera Então, é isso aí Se você quer participar Já prepara o seu vídeo aí Lembrando que Faça um vídeo bem criativo Porque Os mais criativos é o que serão escolhidos, né? A gente procura pessoas que não sejam muito tímidas, né? E outra coisa, galera A gente vai ter muitos Vídeos gravados Com vocês com facecam De preferência com facecam Então, já pensa aí nessa possibilidade Se você pode ou não, né? Porque se você não quiser Também a gente não vai obrigar Só que meio que você já vai estar na desvantagem Porque os outros que vão usar Vão estar na frente Então, é isso aí Valeu, 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 valeu Valeu, pessoal Se inscreve aí Manda o seu vídeo Que será analisado pela gente E o vídeo pode ser de qualquer coisa, sabe, galera? Pode ser de webcam Pode ser de câmera Pode ser de qualquer coisa É só enviar o vídeo Exatamente Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau